O Fenômeno do Brasil O Fenômeno do Brasil O Fenômeno do Brasil O Fenômeno do Brasil Vem se jogando minha galera Faz o chifrinho Faz o chifrinho e dança Faz o chifrinho e dança Tô no bar da lação O bufalo do Marajó DJ Darlan, Josias, Flavio e Rafael Joga os bracinhos agora Jogue as duas mãos no céu Oh nananá Me falaram que o bufalo é quem vai tocar Oh nananá Quando ouço o ferrante não quero parar Oh nananá Me falaram que o bufalo é quem vai tocar Oh nananá Quando ouço o ferrante não quero parar Vem que a galera tá curtindo o animal Não tem a régua que o burubicho vai pegar Vem que a gatinha tá de boa e já diz que é pior Hoje eu quero a minha paixão Tum 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 O animal vai chifrar Tum 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 Passa a boca e vai tocar Tum 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 O animal vai chifrar Tum 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 Passa a boca e vai tocar De segura que eu quero ver Vambora, vambora Vem minha galera Show é show Faz o chifre e me dança Faz o chifre e me dança Tô no bar da Lação O bufalo do Marajó DJ da Lanjosia Flavio e Rafael Joga os bracinho agora Jogue as duas mãos no céu Oh nananá Me falaram que o bufalo é quem vai tocar Oh nananá Quando ouço o berrante não quero parar Oh nananá Me falaram que o bufalo é quem vai tocar Oh nananá Quando ouço o berrante não quero parar Vem que a galera tá curtindo o animal Não tem arredo O burubicho vai pegar Vem que a gatinha tá de boa e já diz que é pior Quero é me apaixonar Tum 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 O animal vai chifrar Tum 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 Acreditei numa história de amor e você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Um beijo nos seus beijos e você não te diz que não quer saber Se sofre o meu pobre coração Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez tive um outro rapaz Que me fez sofrer chorar por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Já lutei pra superar numa chama Mas eu lembro de nós dois De novo amor já fui buscar pra não chorar Mas eu lembro de nós dois Acreditei numa história de amor e você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Um beijo nos seus beijos e você não te diz que não quer saber Que sofre o meu pobre coração Se me perguntar já nem me lembro mais Não chorar Mas eu lembro de nós dois De nós dois De nós dois Me deu uma resposta Já cheguei o que esperei Com essa solidão me acostumei O tempo já passou Mas o amanhecer E todo o meu amor desperdicer Vou esquecer teu nome E recomeçar E recomeçar a viver Fique de longe E assista Que eu venci Chore Vem alto Pois não vou escutar Eu cansei de esperar Chore de longe Vamos lançar Vamos lançar Curtir Sabor do canil 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 Me deu uma resposta Já cheguei o que esperei Com essa solidão me acostumei O tempo já passou O tempo já passou Mas o amanhecer E todo o meu amor desperdicer Vou esquecer teu nome E recomeçar a viver Fique de longe Fique de longe E assista Que eu venci Chore Vem alto Pois não vou escutar Eu cansei de esperar Chore de longe Vamos lançar Sem ninguém Tomei com o jeito de ser Coisa que me faz tão bem O brilho do teu olhar Mexeu com meu coração Nem sei se já percebeu Mas sempre te amei DJ Eu sei que eu quero pra mim Pra viver o amor sem fim Mas com os olhos pra imaginar Você tocando em mim Sem perceber A minha entrega é você Sem garantia Sem me amar Sem perceber Tudo vira paixão Já não canso de sonhar Sem perceber A minha entrega é você Sem garantia Se me amar Sem perceber Tudo vira paixão Já não canso de sonhar Vamos embora Que essa mão viva Alô, Tua O que vejo em você Não encontro em mais ninguém O meio Que o jeito de ser Coisa que me faz tão bem O brilho do teu olhar Mexeu com meu coração Nem sei se já percebeu Mas sempre te amei DJ Você é que eu quero pra mim Pra viver o amor sem fim Fecha os olhos pra imaginar Você tocando em mim Sem perceber A minha entrega é você Sem garantia Se me amar Sem perceber Tudo vira paixão Já não canso de sonhar Sem perceber A minha entrega é você Sem garantia Se me amar Sem perceber Tudo vira paixão Já não canso de sonhar A nossa sucesso O nome de Ramo No começo é eu sair da Amazônia Sempre apoiando a sabão, meu irmão Oh, coisa boa demais Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja Em minha companhia Essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez Que me prometeu Será que se esqueceu? Todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento A nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Até você voltar Até você voltar De copo sempre cheio De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara solitário Vai ser difícil Vai ser difícil me apaixonar De novo E a culpa é sua Lutis embriagados E a culpa é sua Acreditar no amor Já não faz mais sentido Vou continuar Nessa vida Abandida Até você voltar Até você voltar Tá doendo um cara solitário Participação especial Patrícia Acalari Tá doendo um cara solitário Quantas vezes eu chorei Na sua frente Te confesso Que não quis Martiriquilichão Não suportava mais Tanto ingratidão Me indiquei O seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo um cara solitário Tá doendo um cara solitário Todo cástico é pouco Fala que até troco Tá doendo um cara solitário 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 Bem feito, bem feito Quantas vezes te pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Mas confesso que não fiz, mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Mendiguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que adentrou Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que adentrou Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Sentiu na pele A vingança do amor Sentiu na pele Uh, 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 uh De beijos e abraços fingindo ser feliz Não esqueça que conheço o seu olhar E ele sempre diz que você gosta de mim Tenho medo de tudo que estou sentindo Pois você da minha cabeça não sai Já não mando no meu coração Quem garante que isso não vira ilusão Não deixe acabar o nosso amor Completamos nossas metades O sentimento de verdade vai garantir Que não vamos fugir Você acha que saindo com o outro vai me enganar De beijos e abraços fingindo ser feliz Não esqueça que conheço o seu olhar E ele sempre diz que você gosta de mim Tenho medo de tudo que estou sentindo Pois você da minha cabeça não sai Já não mando no meu coração Quem garante que isso não vira ilusão Não deixe acabar o nosso amor Completamos nossas metades O sentimento de verdade vai garantir Que não vamos fugir Que não vamos fugir Não deixe acabar O nosso amor O nosso amor Completamos nossas metades O sentimento de verdade vai garantir Que não vamos fugir Deixa lembrar de você como eu sei lembrar Tirando sua roupa Tirando sua roupa Dizendo sempre vou te amar Meus pensamentos Momentos que já terminou Não sei se era amor Mas apenas a gente ficou Nós dos olhando Que a brisa leve acariciar Momentos que eu vou eternizar Nós não estás aqui Paixão de verão não é amor Fui bom demais agora acabou Fiquei sem você Paixão de verão não é amor Foi bom demais agora acabou Acabou Fiquei sem você Nos dos olhando por o mar E a brisa leve acariciar Momentos que eu vou eternizar Mas não estás aqui Paixão de verão não é amor Foi bom demais agora acabou Fiquei sem você Paixão de verão não é amor Foi bom demais agora acabou Fiquei sem você Paixão de verão não é amor Paixão de verão não é amor Tão difícil pra você também né Coração vazio Mas sempre de pé Buscando alguma direção Música Quantas vezes você escreveu e não mandou Pegou o telefone e nem ligou Batiu seu próprio coração Música Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar Isso não vai passar assim tão cedo Não adianta esperar As vezes ficamos bem Mas depois vem o desespero Tento entender Mas é que eu penso em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso Só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar De mim Música Vamos arrochar gostoso negão Vem assim com sabor Música Tá tão difícil pra você também né Coração vazio Mas sempre de pé Buscando alguma direção Música Quantas vezes você escreveu e não mandou Pegou o telefone e nem ligou Bate seu próprio coração Música Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar assim tão cedo Não adianta esperar As vezes fica meu bem Mas depois vem o desespero Tento esconder Mas é que eu penso em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso Só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar De mim Música Merrochar gostoso Fora pai Música Música Quem gostou faz barulho Música 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 A solução pra esse estresse É o santo remédio Que desce redondo E acaba com o meu tédio Eu dou os pega lá na cacha Tchaca, tchaca, cachaça Xarope de martini Red pra doça Suque e eu caí de boca na cacha Tchaca, tchaca, cachaça Xarope de cevada bem gelada Só pra lavar Lava, lava Lava, lava Ou dá-se uma, dá-se duas, dá-se três de gelada Só pra lavar Lava, lava Lava, lava Ou dá-se uma, dá-se duas, dá-se três de gelada Bécimo Sexto Festival do Pasco da Gama E Tabatiga Média Sabor Ao vivo, vamos simbora Em nome de Residencial, Vanzile E quando eu chego em casa Minha patroa fica enchendo Com um interrogatório Pra saber o que eu tô fazendo Por que que eu chego em casa Tarde, sexta e domingo Relaxa aí mulher Pensa que eu tô te traindo Eu dou os pega lá na cacha Tchaca, tchaca, cachaça Xarope de martini Red pra doçar Isso que eu caio de boca na cacha Tchaca, tchaca, cachaça Supo de cevada bem gelada Só pra lavar Lava, lava Lava, lava Lava, lava Ou dá-se uma, dá-se duas, dá-se três de gelada Só pra lavar Lava, lava Lava, lava Ou dá-se uma, dá-se duas, dá-se três de gelada Só pra lavar, 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 lavar Ó, dá-se uma, dá-se duas, dá-se três de gelada Meu parceiro Nasachou do Hospital Regional Meu parceiro Júlio Lima Nóis Vindo, senhor O gato bebe leite Poxa, é como dói Quando a gente se dá demais Prega o coração a uma pessoa E ela não tem nem saber Não se importa com você Acho que diz, mas sem querer É difícil entender Eu bem que te avisei, meu bem Se você me ama, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira Sou negativo, não É que eu queira devolver a traição Sabe um dia eu posso até te perdoar Mas vou ficar com quem só pra depois te perguntar assim Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? Gente quebra a cara Ela toma, machuca o coração, né? Quando a gente gosta, dói, né? O outro não se importa, pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Poxa, como dói Quando a gente se dá demais Pega o coração Há uma pessoa E ela não quer nem saber Não se importa com você Mas o que diz foi sem querer É difícil entender Eu bem que te avisei, meu bem Se você me ama, vou te amar além Se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira Não sou negativo, não Não é que eu queira devolver a traição Sabe um dia eu posso até te perdoar Mas não fica com quem soltar depois de ter Cara, sim, dói, né? Quando a gente ama, dói, né? O que nos engana, dói, né? Gente quebra a cara E a dor machuca o coração, né? Quando a gente gosta, dói, né? O outro não se importa, pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração, né? Quando a gente ama, dói, né? O que nos engana, dói, né? Gente quebra a cara E a dor machuca o coração, né? Quando a gente gosta, dói, né? O outro não se importa, pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Vem a sabor do Calypso ao vivo Alô, Alex, Alano Meu parceiro Rosi Agradecendo a organização da festa Por trazer sabor do Calypso Vem no sangão Pra cima Vamos embora Vem dançar Vem dançar Estúdio M. Solis Gravando tudo 10% de Red Bull 10% de H de Cope 80% de UIS Vou me sentindo muito louco Me sentindo muito louco Libera a energia, deixa o som te dominar Já a festa começa e não tem hora pra parar Esse dos problemas vai estourando o xandó Hoje é da birita, hoje a noite é do garçom Sábado à noite vai de áudio e de sábado E lá em casa, amanhã 10% de Red Bull 10% de H de Cope 80% de UIS Vou me sentindo muito louco Sentindo muito louco Vou me sentindo louco Libera a energia, deixa o som te dominar Já a festa começa e não tem hora pra parar Esquece dos problemas e vai estourando o xandó Noite é da birita, hoje a noite é do garçom Sábado à noite vai de áudio e de sábado E lá em casa, amanhã 10% de Red Bull 10% de H de Cope 80% de UIS Vou me sentindo muito louco Vamos jogar pra cima Itabatinga! E essa é a pesadinha mais invocada do meu Brasil Leonel Gravações Esse é mais um movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam elas não querem nos parar Vai mexendo a bundinha, mexendo pra lá e pra cá Essa dança é muito louca que agora vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce Alvinha se prepara Na subidinha sobe Sobe, sobe Na subidinha desce Desce, desce Na subidinha sobe Sobe, sobe Na subidinha desce Desce, desce Na subidinha sobe Sobe, sobe Na subidinha desce Desce, desce Na subidinha sobe Sobe, sobe Na subidinha desce Esse é mais um movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam elas não querem mais parar Vou vai mexendo a bundinha, mexendo pra lá e pra cá Essa dança é muito louca que agora vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe dez A subidinha sobe, sobe, sobe A subidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe A subidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe A subidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A subidinha desce Não me deixe só, princesa Não me deixe só, não Vem curtir na onda das marcantes Meu coração, sinto que ele vai parar Se você de mim fugir, e é E os meus olhos, jamais irão olhar Algo tão lindo assim, e é E o meu sorriso, de saudade vai chorar Se você de mim fugir, e é E a minha boca, jamais irá provar Ah, lábios tão, vocês assim Ou você Eu, meu amor, procure entender Sem o seu amor, não sei viver Sem teus olhos para me olhar Sem o teu cheiro para me enlouquecer Sem teus braços para me abraçar Sem o teu corpo para me dar prazer Sem você, amor, para me amar Não me deixe só, princesa Não me deixe só Eu te quero muito Não me deixe só Não me deixe só Quero abraçar minha terra na tal moçada de Cacau Meu coração, sinto que ele vai parar Se você de mim fugir, e é E os meus olhos, jamais irão olhar Algo tão lindo assim, e é E o meu sorriso, de saudade vai chorar Se você de mim fugir, e é E a minha boca, jamais irá provar Ah, lábios tão, vocês assim Como o seu Meu amor, procure entender Sem o seu amor, não sei viver Teus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem o teu cheiro para me enlouquecer Sem os teus braços para me abraçar Sem o teu corpo para me dar prazer Sem você amor, pra me amar Não me deixe só Princesa, não me deixe só Eu te quero muito Não me deixe só Princesa, não me deixe só Eu te quero muito Não me deixe só Não me deixe só Princesa, não me deixe só Vamos, irmão Manda Sabor do Calypso Alivaz Pra você curtir Agradecendo a galera de Baião Que está marcando presença aqui com a gente, meu irmão Vamos nessa Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor Estou sozinho Sonhando, esperando você Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor Estou sozinho Sonhando, esperando você Vem ver Vem ver Não é o amor não correspondido Pois se um dia chegar e se amar Já saberás como é o sofrimento Vem ver Não é o amor não correspondido Pois se um dia chegar e se amar Já saberás como é o sofrimento 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 Para amar Faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que o homem dá pra uma mulher Você que sente fazer mais feliz Feliz, feliz Para amar Faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que o homem dá pra uma mulher Você que sente fazer mais feliz Feliz, feliz Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor Estou sozinho Sonhando, esperando você Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor Amor, amor Estou sozinho Sonhando, esperando você Vem ver Não é o amor não correspondido Pois se um dia chegar e se amar Já saberás como é o sofrimento Vem ver Não é o amor não correspondido Pois se um dia chegar e se amar Pois se um dia chegar e se amar Já saberás como é o sofrimento 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 Para amar Faço tudo aquilo que você quiser Faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que o homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz Vamos nessa que essa amor Vem ver Um alô especial Alô especial Moçada de Carapajó Meu parceiro Jorge Júnior Alô Daniel Em Limoeiro do Ajuru Moçada da Cametá FM Vicente Castro Lombrega Mixi Eu não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Alô Você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem se quer pensou Não é assim que se faz Você nem se quer pensou em mim Você nem se quer pensou em nós Você quando pegou está assim Você só pensou em si Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Banda Sabor do Calipso Banda Sabor do Calipso A Princesinha ao Vivação Abraçando o Tio Neco do Salão Ponte Em Laranjão Mas agora que você está só Você vem me procurar Você vem me procurar Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Vou tentar Vou tentar lembrar o que passou Em que novo o tempo chegou Vou tentar cuidar mais de mim E te deixo esquecer de ti Você vem me procurar 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 É simplesmente uma declaração De amor Essa canção que eu faço Pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã Talvez E é por isso Que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento Por você Desse meu amor Desse querer Da vontade louca De te amar Faço qualquer coisa Pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço Do seu amor Jogo de amor E sedução Você conquistou Meu coração Bola de cristal Pra te mostrar Que a vida inteira Eu vou te amar Jogo de amor E sedução Você conquistou Meu coração Bola de cristal Pra te mostrar Que a vida inteira Eu vou te amar Vão dançar Vão dançar sucesso Alô, jeiteco Vem passar É sempre mesmo A declaração De amor Essa canção Que eu faço Pra você Tente entender Como esse novo É só amanhã Talvez E é por isso Que eu preciso Te falar De uma vez O meu sentimento Por você Desse meu amor Desse querer Da vontade louca De te amar Faço qualquer coisa Pra te ter Você só precisa Me dizer Te juro Que eu faço Amor Jogo de amor E sedução Você conquistou Meu coração Bola de cristal Pra te mostrar Que a vida inteira Eu vou te amar Jogo de amor E sedução Você conquistou Meu coração Você conquistou Bola de cristal Pra te mostrar Que a vida inteira Eu vou te amar Vem curtir na onda das marcantes Quero ter o seu olhar E só falta me falar A vontade de estar junto a ti O desejo de te agarrar Um amor sem fim Pro sonho se realizar Quero ter o seu olhar E só falta me falar A vontade de estar junto a ti A vontade de estar junto a ti O desejo de te agarrar Um amor sem fim Pro sonho se realizar Mas o seu desprezo me tortura demais Eu não consigo viver desse jeito Nas horas que passam sem você Não penso que vou te perder Mas o seu desprezo me tortura demais Eu não consigo viver desse jeito Nas horas que passam sem você Não penso que vou te perder Você me deu um desprezo Posso merecer O dia o mesmo desprezo Voltará para você Você me deu um desprezo Posso merecer O dia o mesmo desprezo Voltará para você Vem dançar Vem dançar Peça amor do calypso Mas o seu desprezo me tortura demais Eu não consigo viver desse jeito Nas horas que passam sem você Não penso que vou te perder Mas o seu desprezo me tortura demais Eu não consigo viver desse jeito Nas horas que passam sem você Não penso que vou te perder Você me deu um desprezo Você me deu um desprezo Posso merecer O dia o mesmo desprezo Voltará para você Você me deu um desprezo Posso merecer O dia o mesmo desprezo Voltará para você Abraçando o Zé Calvim O rei dos caramelo encaminhado Banda sabor do calypso Sua boca é minha Domina minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Ai, 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 bom caminha Arrocha, mamãe! Aloha, é nóis! Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar do que eu sinto Quer saber? Eu estou arrependido Que não calei no seu ouvido Aos prazos de amor Que não falei E o mal se cobertou Sentimento proibido Até parece impossível Pra saber Eu necessito E de volta O calor Tua boca é minha Domina minha Domina minha E o que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Ai, 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 bom caminha Leve esse show Leve esse show pra sua cidade 9106 90 88 Não sou de ficar Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar do que eu sinto Quer saber? Eu estou arrependido Que não falei no seu ouvido As prazos de amor Que não falo E nossa Cobertou Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito E de volta O calor Tua boca é minha Domina minha E o que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Tua boca é minha Domina minha E o que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha É sabor do calypso ao vivo Vem arrochar, vem se apaixonar Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se importando e ele não tá vendo Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar Ele não vai mudar Esses conversas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar? Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxuga as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amou pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Por que? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se importando e ele não tá vendo O que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar Ele não vai mudar Lembra De quantas vezes fico esperando ele projetar As conversas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar? Ele não vai mudar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amou pela metade Você amou sozinha Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Estou vindo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Você que destruiu Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou E me deixou no berco Sem saída Estou indo embora Agora Por favor, não me implora Porque o homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no berco Sem saída Estou indo embora Agora Por favor, não me implora Porque o homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Porque o homem não chora Estou indo embora Agora Por favor, não me implora Porque o homem não chora Minha namorada Já está sabendo Que eu estou Que eu estou traindo ela Com você Seu namorado Tá me ameaçando Disse que vai Da confusão Quando ele vê Essa história Louca Já está perigosa Que você me veja Em qualquer lugar Me curte agarrando Sem pensar em nada Nosso lance Não dá mais pra disfarçar Quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Larga esse cara Agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor Da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Que você tá decidida Se entregando de uma vez Essa paixão Pra ser feliz Meu filho Não tem nenhuma saída Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela Com você O seu namorado Tá me ameaçando Disse que vai Da confusão Quando ele vê Essa história Louca Já está perigosa Que você me veja Em qualquer lugar Fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso lance Não dá mais pra disfarçar Quero ficar com você Não chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Larga esse cara Agora pra ficar comigo Eu deixo ela Pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor Da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Que você tá decidida Se entregando de uma vez Essa paixão Pra ser feliz Meu bem Meu bem Não tem uma saída É tudo ou nada 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 Pesadelo Que você ama É a minha que você chama Na saúde Na tristeza Na alegria E na cama E na cama Desacreditei Que você chama Iê, 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 iê Já agradecendo Papai do céu Por mais um trabalho realizado Agradecendo A moçada do Vasco da Gama E Tabatiga Médio E toda moçada com certeza Que participou Diretamente e indiretamente Do nosso DVD Valeu! DJ Jackson DJ Jackson Pancadão O DJ que toca e faz a onda no Pará Banda 007 Olha aí O mundo girando E a gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão Sentimento Não se desfez Recair Quando te vi A paixão veio à tona Fui a nocaute Beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo O povo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Com você Com você Olha aí Olha aí E se eu estou Com você Com você Com você Com você Com você Com você Sou o mesmo novo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Tá difícil pra tentar me enganar Acredito que só o tempo vai curar Essa dor que eu tenho no coração Tô sofrendo magoado de paixão Saiba que chorei por você em madrugadas frias De tanto ouvir que talvez pra mim não voltaria Pensei até que você tivesse me esquecido Não deixe os sinais pra mim Pareceu foragido Vamos sair, quero te ver Com os canalhas do comércio, minha KDC Vamos marcar pra se encontrar Juro, tentei, mas não consigo mais te esquecer Vamos sair, quero te ver Com os canalhas do comércio, minha KDC Vamos marcar pra se encontrar Juro, tentei, mas não consigo mais te esquecer Banda 007 Tá difícil pra tentar me enganar Acredito que só o tempo vai curar Essa dor que eu tenho no coração Tô sofrendo magoado de paixão Saiba que chorei por você em madrugadas frias De tanto ouvir que talvez pra mim não voltaria Pensei até que você tivesse me esquecido Não deixe os sinais pra mim Pareceu foragido Vamos sair, quero te ver Com os canalhas do comércio, minha KDC Vamos marcar pra se encontrar Juro, tentei, mas não consigo mais te esquecer Vamos sair, quero te ver Com os canalhas do comércio, minha KDC Vamos marcar pra se encontrar Juro, tentei, mas não consigo mais te esquecer Juro, tentei, mas não consigo mais te esquecer Banda 007 Com esse rosto de anjo Tomou conta de mim Não tive armas pra lutar Uma aventura incrível juntos Construímos nessa arte que é amar Paixão sem freio Paixão sem freio É essa por você Não tem nem como comparar A força desse amor Paixão sem freio Paixão sem freio É essa por você Não tem nem como comparar A força desse amor É da sacramenta DJ Rodrigo, saudade É quem vai tocar É da sacramenta DJ Rodrigo, saudade É quem vai tocar Banda 007 Eu sonho acordado quando eu te beijo Juro, tentei lutar, mas eu me apaixonei Com esse rosto de anjo Tomou conta de mim Com esse rosto de anjo Tomou conta de mim Não tive armas pra lutar Uma aventura incrível juntos Construímos nessa arte que é amar Paixão sem freio Paixão sem freio É essa por você Não tem nem como comparar A força desse amor Paixão sem freio É essa por você Não tem nem como comparar A força desse amor Paixão sem freio É da sacramenta DJ Rodrigo, saudade É quem vai tocar É da sacramenta DJ Rodrigo, saudade É quem vai tocar A mídia que faz a mídia É os canalhas do comércio Banda 007 Quebra esse teu silêncio Eu não aguento mais Enxugue minhas lágrimas Vou chorar Vou chorar Não consigo viver Aqui sem ter você Nem mesmo todo o tempo Consegue te apagar De dentro do meu coração Vou chorar Não consigo viver Aqui sem ter você Eu Eu Lembrei da despedida De julho e não sabia Que ia doer Vou chorar Vou chorar Quebra esse teu silêncio Quebra esse teu silêncio Eu não aguento mais Enxugue minhas lágrimas Vou chorar Não consigo viver Sem ter você Eu Lembrei da despedida Lembrei da despedida Que ia Que ia sofrer por você Que ia doer Vou chorar Vou chorar Vou chorar Eu Eu Lembrei da despedida Te juro Não sabia Que ia doer Vou chorar Vou chorar Tchau Obrigado.